Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Senha Segura Shorts e hoje eu vou demonstrar para vocês como realizar o cadastro dos IPs do balanceador para uso das APIs do Senha Segura. Em cenários que o cliente utiliza balanceadores gerenciando um acesso para o Senha Segura, geralmente utilizados em ambiente HA, é preciso realizar uma configuração no Senha Segura para possibilitar o uso das APIs, uma vez que a conexão não está sendo realizada diretamente para o Senha Segura. Essa configuração trata-se de cadastrar os IPs dos balanceadores da rede na console do Senha Segura para então permitir que essas requisições sejam realizadas com sucesso. Uma vez que você já tem acesso ao usuário MT4DM e já logou na console do Senha Segura, vamos utilizar o seguinte comando para realizar o cadastro de IP dos balanceadores. O comando é o Orbit, espaço API, espaço Forward, espaço "-a", para o parâmetro de adicionar, espaço o IP do seu balanceador. E para habilitar a configuração, vamos utilizar o comando Orbit, API, forward, "-enable". E após a configuração ser ativada, podemos consultar os IPs que estão cadastrados atualmente, utilizando o comando Orbit, API, forward, "-show". Caso exista mais de um balanceador realizando o gerenciamento do Senha Segura, precisamos também adicionar o IP de todos eles no nosso range. Para isso, vamos dar o comando Orbit, API, forward, "-a", para adicionar os IPs. E para segmentar os IPs dos balanceadores, vamos adicionando um de cada vez, separando por vírgula. Uma vez que a configuração for feita, utilize o comando Orbit, API, forward, "-enable", para habilitar a configuração. E você pode validar, alterando o parâmetro final para "-show". Então, teremos o retorno de todos os IPs cadastrados e ativos atualmente. Obrigado por assistir mais um vídeo do Senha Segura Shorts. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Senha Segura. Ative o sininho para ser notificado sempre com um vídeo novo for ao ar. Deixe seu feedback aqui nos comentários e se gostou do vídeo, deixe um like. Até a próxima!